Ah, traumatizei nada, pô. Quantas pessoas começaram a seguir o Liminha depois daquela live lá. Quantas meninas começaram a enxergar o Liminha com outros olhos. Que nada, só fui positivo. Chamou Boltz. Entre nós aqui. Entre nós. Teve um dia lá, o Boltz tava meio bêbado. Chamei, e ele topou. Aí ele tava bêbado, não sei se ele vai lembrar. Beleza? E o FNX?